E olha só, a cidade de Rio das Ostras completa hoje 31 anos de emancipação. E olha, o município, a gente sabe, é lindo e também com grande potencial para o turismo. Vamos ver agora na reportagem de Gabriele de Souza. A jovem cidade é repleta de história e belezas naturais que encantam todos que vivem e passam por aqui. É muito bonita a cidade, sabe? Gostei, muito bem cuidada. É um lugar paradisíaco, bem calmo, bem tranquilo e eu estou adorando. Com quase 160 mil habitantes, Rio das Ostras guarda a essência da cultura dos povos antigos, que habitavam na região há milhares de anos e que continua viva nos museus, eventos e festivais. Com um visual incrível, a Praia das Baleias é uma das mais belas aqui em Rio das Ostras. Em alta temporada, costuma receber muitos turistas, mas a cidade também é conhecida pelo acolhimento. Eu estou morando aqui há dois meses, mas já vinha várias vezes a passeio, né? Mas o meu sonho mesmo era vir morar na cidade. Estou assim, amando. Para comemorar os 31 anos, uma programação especial com shows e outras atividades ao longo da semana.